Boa tarde, deixo-vos aqui um pequeno vídeo com algumas peças que eu tenho então para venda Temos aqui este, este é um macacão Macacão que também traz aqui este boleirozinho Portanto, é um conjunto de duas peças em azulão Veste até um L, do S1L à vontade Depois, temos aqui um vestido da antica Sartoria Podem ver É tamanho único também, portanto, veste até um L É um vestido Muito bonito Aqui com esta pedraria Acho que está muito, muito bonito Depois, em questão de preço, basta enviar a minha mensagem privada e eu elucido, está bem? Portanto, tenho este Assim é mais fácil de mostrar as peças Aqui tenho uma blusinha Portanto, também da antica Sartoria Estilo Seda Portanto, ela é assim, tipo, desculpem Muito fluido Desculpem Ora bem, vamos pular aqui novamente Ok, pronto Portanto, também com a pedraria Azulinho As mangas são assim Portanto, uma blusa também muito bonita Também veste até um L Depois, tenho aqui este conjuntinho Saoko Portanto, é uma saia Como podem ver É uma saia Comprida Com este tom amarelo Azul escuro e azul claro Lindíssima E depois temos o topzinho Igual Portanto, como podem ver É lindíssimo Lindíssimo Também veste até um L Portanto, podem ver aqui a marca Saoko Ok E é um M Mas veste perfeitamente Até um L Também uma peça Muito, muito, muito bonita Isto é mesmo para os ocupar Portanto, são peças que Realmente comprei Mas Queria desocupar um bocadinho o armário Aqui, vocês têm um vestido Tipo seda Ele é da Virgenzita É uma loja que há no No Aueras Park Também é em seda Ok Portanto, ele aperta aqui Na cintura Depois é mais curto à frente E mais comprido atrás Em tons de azul, amarelo Portanto Também muito, muito bonito Todas estas peças Como vos disse Só usei Uma ou duas vezes Não usei mais que isto Portanto Aqui temos outro Desculpem Aqui temos outro da J Uma marca que É muito vendável em Portugal Portanto É um vestido de traçar Ok Podem ver Comprido Umas cores lindíssimas Em laranjas, vermelhos Portanto As mangas são assim Três quartos Tem este folhinho na manga Portanto Como podem ver Também é um tecido acetinado É mesmo muito, muito bonito Também único Portanto Também veste até um L Aqui embaixo Assim folhado Acho que está muito, muito bonito Depois Tenho aqui Um macacão Bem florescente Este nem o vesti Sou sincera Não tem etiqueta Porque eu tiro sempre as etiquetas Mal compro Mas Não Nem sequer o vesti Ainda É da Mafalda Leitão Portanto é uma marca portuguesa Mas é um conceito muito interessante Muito bonito Tenho a sua manguinha Ok E o conceito é o mesmo Também veste até um L Portanto Também está muito no tiro Aqui Tenho uma tunicazinha Portanto Isto aqui Como podem ver É manga comprida É todo elaboradozinho Também está muito bonito Estão a ver Tons de amarelo Azul Para vestir assim Com umas gangas Uns calções Fica mesmo muito, muito giro Pronto Esta peça também está disponível E tenho mais Vou mostrar só algumas Mas tenho mais peças Para que estiverem interessadas Posso mostrar as restantes Maria Catita Adoro Maria Catita São sempre originais Este vestido também É qualquer coisa da original Rendinha na manga Estão a ver Portanto Ele é todo Aos bicos Estão a ver Ele é completamente assimétrico Portanto Tem assim um feitinho Completamente fora Do vulgar Dá para ver Penso que dá para ver Portanto Ele é todos os bicos De lado Depois tem estes tons Maravilhosos Em rosa Azul Verde E tem aqui Desculpa Um cintinho Já vem preso No próprio vestido Que vem aqui À frente Depois dá um lacero Portanto É muito bonito Veste também Até um L Depois Temos aqui Isto é tipo Um macacão Também um conceito Está muito engraçado As cores são giríssimas Comprido Só que ele abre aqui Portanto Parece um vestido Mas Se abrirmos aqui A meio Temos aqui Os calções Não sei se há para ver Portanto Os calções estão aqui Um conceito muito giro Muito verão Muito fluido Portanto Também Acho que está Fantástico Muito bonito mesmo Pronto E Tenho aqui também Este Este vestido Sim Em tigresse Nunca o vesti Comprei Mas nunca Acabei por nunca o vestir Mas acho o conceito Muito bonito Os tons São qualquer coisa Espetacular O rosa Com o azul Bebé Fantástico Não é? E depois o tigresse Acho que Lhe dá Um ar Fantástico Este nunca foi vestido Também veste Até o L O vestidinho branco Que mostrei logo na imagem Aqui está ele O vestido É da Imperial Portanto Ele é todo embordado Como podem ver Todo embordado em inglês É forrado Todo forradinho Ok? Portanto Ele é qualquer coisa De extraordinário Vestiu uma vez Vestiu uma vez Como podem ver Imperial É da Imperial Ele diz aqui Que é um M Mas Veste até um L Pecadinho Ok? Ah E ele aperta aqui atrás Com um Lacerote Vão ver? Portanto É mesmo Muito bonito Todo Embordado Em inglês É fantástico Fantástico mesmo E pronto Faltam aqui Mais dois Portanto Este aqui É um Macacão Ok? Desculpa Estou um bocadinho Desfocado É um Macacão Em tons de rosa Ok? Tenho aqui um cintinho A apertar Na cintura Ok? E também veste Também veste Até um L E Tenho aqui Ainda Este vestido Maravilhoso Que eu acho O máximo Eu acho que ele é da Da Jote Exatamente É da Jote Portanto Todo ele Assim Às camadinhas Aqui está Às camadinhas Uma cor maravilhosa Veste igualmente Até um L E é esta fofura É mesmo Muito Muito fofo Depois Tenho aqui Mais Um vestido Fantástico Agora para o verão Ele é Compridinho Tem estas cores Maravilhosas Este Roxo Lilás Amarelo Portanto Depois tem este Degradé E ele tem estes Botõezinhos E abre Aqui no meio Para mostrar-vos A pernoca Muito Muito firme Muito giro Acho Fantástico Este Quem tiver muito peito Não o aconselho Não o aconselho Porque é capaz De ficar aqui Muito aberto No peito Mas Também é Lindíssimo Lindíssimo Depois Temos aqui Um vestidinho Para quem gosta Assim vestidinhos Brancos Compridos Para mostrar Toda uma silhueta Portanto Tenho aqui Este vestido Estava a ver Se aqui a marca Não tinha a marca Mas Agora para o verão Tenho aqui a manguinha Agora para vestir No verão Ele é super fresco E é Espetacular É mesmo Espetacular E termino aqui Com um macacão Um macacãozinho Ok Portanto Ele aperta aqui Abaixo do peito Ok Tem estas cores Muito bonitas Eu acho Muito bonito E pronto Também Veste Veste Até um El Isto é Uma pequena Amostra Do que eu tenho Do que eu tenho Para vender Também tenho calças Calças Acetinadas Topes Portanto Tenho tudo um pouco Está bem Se estiverem interessadas Não Não hesitem Está bem Contatem-me Um beijinho para todas E obrigada Tchau Tchau